Carito, carito, vai embora carito Eu tô levantando minha blusa aqui pra ninguém ver mesmo Se eu soubessem quanto é triste gravar esse calor sem poder ligar o ventilador e não ter um ar-condicionado Vocês dariam like nesse vídeo E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser a segunda playlist de melhores músicas de 2017 As músicas que eu mais gostei que foram lançadas esse ano Se você não ouviu a primeira playlist eu vou deixar aqui no card, vocês podem clicar e assistir lá E agora eu vou trazer mais algumas músicas aqui pra vocês Só músicas topíssimas A primeira música é Trevo, da Ana Vitória Que é uma dupla que tá fazendo muito sucesso, né? Esse ano bombou demais Inclusive tem várias outras músicas delas que eu amo Mas eu escolhi essa porque eu achei ela uma música muito bonitinha A segunda música é do Angus e Julia Stone Que é chateal o nome, não sei pronunciar isso, minha gente Mas é isso aí, vou deixar uma música aqui embaixo pra vocês Que é uma música muito gostosinha de ouvir Um pouco mais tranquilinha, assim, uma delícia A terceira música é do Charlie Poof, não sei lá como fala Que é Attention, que é muito massa Que é uma música, assim, ó, viciante A quarta música é do Jimmy e Ziba Que é Found You Que é uma música mais eletrônica, mais pra dançar e tal A quinta música é da Grace Vanderwall, que é Moonlight E essa menina ganhou a 11ª temporada do Americans Got Talent Com 12 anos e agora ela tem 13 anos E acredite, essa menina que canta essa música tem 13 anos Não dá pra acreditar, Julia realmente nasceu com muito talento A sexta música é brasileira, que é do Maneva Que é a música Seja Pra Mim A sexta música é do J Balvin e o Willy e o William Que é Mi Gente Que é uma música que lembra muito a minha viagem pro web Que ela tocou muito lá Caso vocês não tenham assistido, vou deixar aqui no card Corre lá pra assistir, foi muito legal E é uma música super alta astral A segunda música é do Justin Bieber com o Blood Pop Que é Friends Que vocês provavelmente já ouviram Porque ela tocou pra caramba esse ano A segunda música é do Portugal, The Man Que é uma banda de rock Com uma influência índia, um rock mais alternativo Que é a música Feel It Still Que é bem gostosinha, assim Ela é gostosinha de ouvir mesmo Ela tem uma batida diferente, não sei Mas é aquela música que faz bem pros ouvidos, sabe Tu fica... Nossa, que música é boa Essa décima música é uma música que assim, ó Colou na minha cabeça de um jeito Que eu tinha que falar ela aqui pra vocês Que veio de uma pessoa que me surpreendeu Porque participava de uma banda que eu não curtia Na época que essa banda existia Que é a música do Selva e do Zerk Um deles é o ex-vocalista da banda Restart E aí eles se arriscaram aí num eletrônico internacional E ficou muito legal a música Que é a música Make Me Wanna E a última e décima primeira música é do Xiaomans Que é There's Nothing Holding Me Back Que também é uma música que tocou muito na rádio Ela tocando aí em tudo quanto é lugar Então provavelmente você já conhece Mas é uma música que também é assim, ó Colou na cabeça E é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado da minha playlist Quero saber quais foram as músicas que vocês mais ouviram durante esse ano Deixem aqui nos comentários Me contem E não esquece, claro, de deixar um like nesse vídeo E se inscrever no canal pra acompanhar os próximos vídeos Um beijo e até o próximo vídeo E se inscrever no canal